Fala, Pitmaníacos! Beleza? Eu sou o Rav, ele é Pitmonster e solta a vinheta! Um abração, Pitmaníacos! Show de bola, galera! No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um tema bem interessante, bem bacana pra vocês. Eu tô com os filhotes aqui. No último vídeo eu mostrei os filhotes pra vocês, mas hoje eu trouxe eles aqui pra poder mostrar eles de uma forma diferente. E também pra dizer os benefícios do sol, o banho de sol nos filhotes, tá? Não só nos filhotes, mas nos cães também. Mas é muito importante nos filhotes que estão começando ali aquela fase ali de comer a papinha, comer a ração seca. Eles estão naquela transição ali, já batendo os seus 45 dias, 50 dias. Então essa fase é a fase perfeita pra você começar a dar o banho de sol nos seus filhotes. E eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho de como eu faço aqui. Vem comigo! Aí galera, tropinha! Vim dar banho de sol neles hoje, tá? Galera, muito importante! Olha o branquelo! Bocão aberto! Galera, é muito importante o seguinte. Se você for dar banho de sol nos seus cães, o melhor horário de você dar banho de sol neles é de 8h da manhã até no máximo ali às 10h30, estourando 11h. Uma meia horinha de banho de sol. É importantíssimo pra vitamina D3, D1, D2, vitamina D1, D2, D3. Isso ajuda no pelo dos cães, deixa o pelo dos filhotes mais bonito. Isso também ajuda. Hoje é o primeiro banho de sol que eles estão tomando, galera. Por isso que eles estão sentindo um pouco, né? Estão com a boquinha aberta ali. Mas assim, é uma coisinha rápida, 15, 20 minutinhos, depois a gente bota pra sombra de novo. Então, galera, é importante porque o sol, não sei se vocês sabem, mas a pulga, o carrapato, qualquer tipo de fungo, ácaro, eles não gostam. Eles não gostam de sol, eles não gostam de luz, entendeu? Então, a luz faz com que esse tipo de bactéria, fungo, seja lá o que for, parasita, né? Bactéria, parasitas, fungos, isso ajuda e muito, galera. Ajuda e muito. Então, é sempre importante você dar um banho na tropinha, um banho de sol, tá? Que isso ajuda demais aí. Eles, galera, estão com uns pequenos machucadinhos ali, que eles ficam brincando de briguinha. Um morde o outro, um pula em cima do outro. Quando eles estão comendo a papinha, eles mordem o irmãozinho com a boca suja de papinha. E aí, acaba dando essas marquinhas aí. Mas você vê que os filhotes estão lindos. E agora, com o banho de sol, ajuda mais ainda a melhorar isso. Olha essa fêmea, galera. Ela tá muito linda, cara. Os filhotes estão bonitos demais. Aí, a gente limpou aqui, né? A corredeira, eu e a Tatiane. Eles estão em um grupinho aqui, ó. Eu vou confessar pra vocês que eu não tô conseguindo enxergar muito direito, porque a luz do sol tá bem forte. Mas, galera, não tá quentão assim. Tá tranquilo. Aqui onde eu moro é um lugar alto. Bate um vento gostoso, tá? Então, tá bem bacana aqui o ventinho aqui pra eles. O calor tá agradável. Até eu tô aqui debaixo do sol também, tomando minha vitamina D1, D2 e D3. Tá, galera? Então, é importante aí, pelo menos, é... A cada um dia aí, no máximo dois dias, vocês darem um banhozinho de sol na tropinha. O ideal seria todo dia, né? Todo dia. Mas, se não puder, um dia sim, um dia não, já ajuda bastante, tá bom, família? E é isso aí. E aí, eu vou tá mostrando aqui o Balu, é... Vendo os filhotes dele e a Alien, tá? Vamos ver qual vai ser a reação deles. Aí, galera, tropinha aí. Galera, essa feminha não está mais disponível a chocolate, tá? Esse machão do lado dela, que é o B1, também não está disponível, tá? Disponível eu só tenho esse aqui, atrás aqui, que eu falo que é irmão gêmeo dele, esse aqui. É... Ele tá disponível, tá? E o chocolatão que tá lá atrás, o Bad Boy. Os demais, graças a Deus, já foram todos vendidos. E esse branquelo aí fica na casa. Né, branquelo? Né, branquelo? Esse aí, por enquanto, fica na casa. E vamos ver o que acontece aí. Esse ali vai lá pra Manaus. Essa daqui, galera, vai lá pra Minas. Essa aqui é Mineirinha, né? Mineirinha. É Mineirinha, vai lá pra Minas. Essa precisa. Ela é muito posuda, galera. Ela é muito bonita, né, filha? É, filha. Aí, galera, os pais da ninhada aí. Alienzinha. Baluzão, Baluzão. Vamos. Vai, Baluzão aí, ó. Alienzinha. Deita, filha. Quer deitar? Pode deitar também. Olha o monstro aí. Filhotada lá atrás, ó. E é isso aí, galera. Show de bola. Não deixe de dar banho de sol na filhotada. Que isso ajuda bastante, tá bom? Agora eu vou botar uma aguinha ali pra eles. Já estão na sombrinha. Né, Baluzão? Tá uma água pro monstro também. E show de bola. Só felicidade, galera. É. E ae. Inscreva-se. Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, eu vim gravar do lado de cá para mostrar para vocês como é arejado aqui, o espaço é bastante grande, eu moro no alto, numa subida, num morro, então assim bate bastante vento, depois eu vou estar passando a imagem aqui para mostrar como é que o dia está lindo, está fresquinho, uma sensação agradável, então assim, é a hora ideal para vocês botarem os seus cães para tomar banho de sol, é nesse horário, de 8 da manhã até as 10 e meia ali, estourando 11 horas, umas meia horinha, 40 minutos, se for aquele solzinho da manhã, até uma horinha pode, se não estiver muito quente, se não for o verão, e no finalzinho da tarde, depois das 4 e meia, você dá uma analisada, vê se o sol está legal, ali depois das 4 e meia, o sol já vai estar mais brando também, tá? Dependendo do estado, se for muito quente, aí a partir das 17 horas, depois das 5 horas da tarde, vocês podem colocar as criancinhas para tomar banho de sol, que o resultado é bem bacana, galera, vitamina D1, D2, D3, natural, e os filhotes eles se desenvolvem melhor, como eu expliquei, combate, ajuda a combater os parasitas, fungos, bactérias, porque eles não gostam de luz, eles gostam de ambientes escuros e úmidos, tá bom, família? Então é isso aí, para finalizar o vídeo, vou pegar um monstrão aqui, Paulo, vou tentar, porque eu fiz o test drive aqui, quase passei mal, para ver se eu consegui, consegui com muito esforço, e vou mostrar para vocês como é que está a máquina aqui, vamos aí! Ai, galera, caraca, está muito pesado, muito pesado, galera, caraca, olha isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou passar mal, caraca, consegui levantar um monte, é, eu estou para pesar ele, ele está ali na faixa dos 60kg, o cara, o bicho está muito pesado, é isso, pegar ele, cara, e ele não fica parado, assim, eu peguei ele no colo, né, para fazer esse vídeo icônico aí, quem acompanha o canal desde o início, sabe que isso é uma marca nossa, né, o canal do Canil Raven e Pit Monster, é, de sempre estar levantando os dogs, o colo, e tal, aceitando esses desafios, já levantei o Argus, já levantei o New Iron, já levantei o Rambo do Kratley Canyon, eu ainda não levantei o holandês, porque eu tenho um pouco de medo, porque o holandês, ele, ele é mansinho, mas de vez em quando dava negócio nele, aí eu tenho medo de pegar ele, de repente ele me estranhar, mas já peguei vários cães aí, o Big Block, que é um ícone dos tricolos, peguei o Akan, peguei muitos cães aí, muito bonito, pesados no colo, assim, não pego para mostrar que eu sou o holandês, porque eu acho legal aquela foto, né, segurando o dog no colo, que ficou marcado aí, né, cara, e quanto tempo que eu não fazia isso, eu tenho o meu dog aqui, que é top, né, pesadão, e nunca tinha feito isso com ele, e eu falei, vou levantar ele no colo para mostrar para a galera, mas é isso aí galera, tamo junto, um forte abraço, não esquece, tapo o like, curte, compartilha para geral, e até o próximo vídeo, ah, e um abração para o meu brother Alex do Spartans, aqui é a Espartana também, meu irmão, tamo junto, fui!